Ó, já deu início aqui as obras na pista, a máquina tá ali embaixo Já começou a fazer a raspar já, depois a gente vai roçar isso aqui Meu amigo Cícero tá aí Cícero, obrigado, viu Cícero? Cícero aí que tá dando esse apoio aí pra nós na pista aí E vamo que vamo A gente tá aqui na pista, rapaziada, a máquina já tá passando aqui Galera, já tá tudo aqui, ó O pessoal tudo já veio pra treinar já E a pista tá começando a tomar forma Ó, galera, o Cícero agora vai testar a moto Primeira vez no motocross, Cícero? Primeira vez no motocross Faz assim, ó Faz assim Filma, tá filmando Primeira volta Se tu vê que a gente vai cair Se tu vê que a gente vai cair, tu solta Não 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 Filma, pelo amor de Deus Filma, pelo amor de Deus Filma, filma, pelo amor de Deus 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 Oi, rapaziada A máquina passou Não deu pra finalizar, mas amanhã na inchada a gente faz o resto A gente vai roçar isso aqui também Olha como é que ficou Bem largo A rampa lá na frente Ficou bem legal Essa rampa aqui, ó Ela tinha 10 metros Agora ela tá com 20 A gente aumentou mais ela E aí Oi Olha o pilotinho aqui, ó Motor de pop 100 Só pelo jeito ele acelera, hein Ele tem quantos anos, João? Quantos, Paulinho? 12 anos, rapaziada Mas é 12 anos no coro Já é domingo, rapaziada Tamo na pista do Burjari Tá o mestre Tomate Meu amigo Abisson Trouxe as mangueiras pra gente aí O motobomba Tomate, obrigado Viu, Tomate? Obrigado, meu amigo Tamo junto Come, meu filho, come Meu amigo é o Tomate Tomate é fera Ele é fera demais, meu amigo Batendo colocado Ele é Se inscreva no canal. 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 Tamo junto aí. Galera em peso no motocross. Pessoal tudo prestigiando aí. Esse aqui é de fora. E daqui não. Show de bola. Ainda tem pilotos andando na pista ainda. O Jãozinho lá. Tamo junto, Jão. Esse é o tambor. E This. 조�ятель. I'm... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.